Estourou e não tem jeito, tá na boca da galera Chegamos em nome de Deus Há mais um Cerezão, Grupo Elite das Janelinhas, volume 4 Segura, meu Brasil 1019 O Alfredo Pressão tá por aí Representando o grupão, a PA 150 Botando pressão nos 40 Janelinhas Transportando a moçada do 012 Fuscão, mal falado e a nave do momento Agropalma vai ser no palco, o GJ é o que liga E o Micélio tá por aí Unidade 022, sempre dando o talento nas viaduras O homem que tá com saudade de viajar e encostar no Tocantins Pra comprar aqueles acessórios ali pra botar pra descidar no tapetão O homem roda mais que juízo de doida Arrocha o fole Chomisa E tudo é no tempo de Deus Grupo Elite das Janelinhas Aí o Cerezão, volume 4 na voz do Poeta De bonita forma Em um alto e bons horas Chegamos Em nome de Deus Meu coração Adrenalizou 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 Meu coração Olhando filme de terror Roupei um disco voador Em maneiras de te encontrar É punk jump, tá com a vela Ou no olho de tempera Aquarela dançando a do mar Antes eu vi meus pensamentos Em vários pigmentos E te convido pra dançar Caminhar na luz da passarela Planagem aça delta Voar no céu da sua boca Adrenalizou Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou 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 Estalho, 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 Estalho Estalho, Estalho Estalho, Estalho Estalho, Estalho Ele cuidou, ele cuidou, muito melhor que você E agora que eu superei, se reflete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, eu te quero mais, é tarde pra te arrepender Enquanto tu errou comigo, meu amigo cuidou por você Amor, eu te quero mais, é tarde pra te arrepender Enquanto tu errou comigo, meu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Aí o Cerezão, hein? Aí o Cerezão, hein? Grupo Elite das Janelinhas, volume 4 Em um alto e um bom só E o Marcelo tá por aí Com certeza aí, segura Marcelo Unidade 133 da casa, hein? A parte VIP off, 14, 18 e a nave Boa Vista, Capaneme, é um compromisso, hein? Compromisso do basquete tá puxado pros moleques Boa Vista, passou a Cristal Isangela E o 143, QG de menor Então aí o homem dos 10 de emprego, hein? O QG falou que o QG do homem vai ser Július Quem é multifuncional tá aí, viu? 16, 20, plataforma Tá sendo o corre do dia Câmbio Chegamos aí, dom de Deus A mais um Cerezão GJ Elite das Janelinhas Volume 4 E o 183 É o Fantasmin, hein? Que riado rapaz que torou o chassi do 1113 Cê tá doido, hein? Não importa se a carga é diária Ou seja, o horário é cumprido, hein? Salinas Região É o palco do show E o 193 é o L Forguetim Um abraço a sua Cristal, Ketza O homem que bota a pressão na BR-163 Transamazônica, amigão Meu rei, migão, cê tá doido Os 40 janelinha, quem chama na bota é nóis, hein? Ouro e prata é o que liga na... No momento tá bom 4 E o 247, tá bora aí, que é reafurtado, hein? Botando pressão na BR-4, 462 Conexão Nova Olinda, Bragança, hein? Indo e voltando, Jesus abençoando Jefferson Furtado é o nome da fera Expresso Queiroz E o 251, tá por aí, o que reajuna, hein? Torino Off, 1721 é a pressão do brinquedo Vila Socorro, Capanema É a puxada dos boneques, hein? Mas é só a primeira parte do compromisso Mandando um salve pra seus cristais E o Cilisão, meu Brasil Agrupamento de EJ, hein? Grupo Elite das Janelinhas, volume 4 E o 257, tá por aí Ferreira do Bocão O homem que dá o talento do busão, hein? Fibra, pintura, design Em geral, chofezão aí Ferreira do Velto O homem que bota Bocão nos 40 janelinhas da BR-316 A BR-010, hein? Belém, a Paragominas é o compromisso Um abraço a sua cristal ali A Indiana Seus cristalóis de Elohim Everton e Evelyn Transfente é o que liga, meu rei E o 475, hein? Botando pressão de bolita fora, hein? Na rota do salmo de Nova Em Boteuá Nova Tim Boteuá pro mundo, hein? Salmaque Salinas Salmaque Salinas Paisagem na base da fé e no ritmo da loucura O sol brilha pra todos Mas a lua é pra poucos, hein? Ele mesmo, hein? Do Gaguinho e apoia Siga o curador do Gaguinho Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Take my heart and walk away It's all for me to forget A kutá Siga o curador do Gaguinho Oh, baby Buna mía Siga o curador do Gaguinho Eu nunca teledo E o la creca Espirador do Gaguinho Legenda Adriana Zanotto